Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Toguro Quem nos acompanha no Instagram viu que ontem nós fizemos essa postagem Sobre o mais novo projeto dele O Toguro criou um site de apostas esportivas chamado Maromba Bet Na legenda da sua postagem, ele comentou que foram meses de projeto Para deixar a plataforma da melhor maneira possível E que foi para Nova York justamente para dar início a esse projeto O Toguro em seus stories também comentou um pouco mais sobre essa casa de apostas aí Dizendo que será tudo 100% legal e que ele não lançaria algo para enganar a galera Era muito pelo contrário Mas enfim amigos, em nossa postagem Esse novo projeto do Toguro dividiu opiniões Muita gente achou mais um projeto visionário dele Afinal, as casas de apostas estão cada vez mais em alta aqui no Brasil Mas também tiveram algumas pessoas criticando Mas enfim, queremos saber a opinião de vocês aqui do YouTube também O que vocês acharam desse novo projeto do Toguro? Comentem aí e bora continuando com os temas de hoje Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre um vídeo novo que saiu no canal do Sebum Que juntou 11 títulos de Olimpia no mesmo vídeo O Sebum foi até a Dragon's Lair e mandou um treinão com 7x212 Olimpia O Flex Lewis E quando duas lendas do esporte se encontram assim Sempre rola muita resenha Mas com o Flex vocês já sabem como é A hora do treino é sagrado E eles fizeram um baita treinão de costas Com o Sebum absorvendo o máximo de experiência possível do Flex Afinal, estamos falando de um 7x campeão de Olimpia E o Flex sempre foi muito elogiado no cenário Justamente pelo seu nível insano de treinamentos Depois, se pinteu o interesse Confira um vídeo completo lá no canal do Sebum Lembrando que atualmente o Chris está em off-season rumo ao Olimpia Mas ele já avisou que este ano não fará um off tão pesado E vai se manter relativamente bem condicionado Sendo assim, comentem aí Quais são suas expectativas para o Chris no Mr. Olimpia de 2023? O quinto título consecutivo vem aí? Ou vocês acham que ele pode ser superado por Ramon ou Wors? Quem também treinou costas ontem foi Ramon Dino e Marcelo Horce Que apareceram juntos fazendo um treinão de costas no canal da Max Titânio Junto com o Pacholok Quando o Ramon e o Horce se juntam Os treinos tendem a render mais Porque um fica motivando o outro E desta vez não foi diferente A única grande diferença é que o Horce Vem de um off-season pesado desde o ano passado Então o cara está no auge da sua força Já o Ramon voltou aos treinos há cerca de 3 semanas Mas já está conseguindo acompanhar muito bem Os treinos aí do Horce E progredindo bastante as cargas Mas ainda sobre o Ramon Aquela atualização dele de antes de ontem Continua gerando repercussão no cenário internacional E quem fez questão de postar um story E elogiar o Ramon em suas próprias redes sociais Foi além do old school O Mr. Olympia de 1983 Samir Banu O Samir postou essa pose clássica do Ramon E disse Deem uma olhada no novo e perigoso grande Ramon Simplesmente fantástico Fecha aspas O Samir deixou essa mensagem para o Ramon nos stories E o Ramon repostou ontem em suas mídias sociais também Essa pose aí do Ramon Que inclusive Também foi muito elogiada aqui no Brasil Os fãs disseram que ele ficou muito bem nela Nessa fase atual aí com 114 quilos Mas enfim amigos O Samir Banu mais uma vez Vem mostrando o quanto ele curte aí o físico do Ramon Ele que desde o ano passado Vem elogiando muito o brasileiro E dizendo que o Ramon tem tudo Para ser o próximo Olympia na Classic Physique Principalmente pela sua estrutura e estética do físico Rapaziada e antes de ir para os próximos temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Dr. Peanut para vocês Todas as pastas de amendoim mais saborosas do Brasil Estão com descontos especiais para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN Antes de fechar qualquer compra no site da Dr. Peanut E para você que ainda tem dúvidas se a pasta é boa ou não Tem essa opção aqui Um combo com 3 pastas de 250 gramas Aqui a embalagem é um pouco menor Está saindo por apenas R$ 89,90 Onde vocês ganham mais desconto Utilizando o nosso cupom de desconto BBN Antes de fechar a compra O link para esse produto específico Estará na descrição do vídeo E também no comentário fixado E não se esqueçam, cupom BBN para obter descontos especiais Em todo o site da Dr. Peanut Tamo junto rapaziada E bora continuando com os temas de hoje Mudando de assunto e agora falando sobre o Felipe Moraes Ontem o atleta postou em seu Instagram Este videozão aqui fazendo um supino na máquina Com mais de 100kg de cada lado Faltando 4 dias para sua próxima competição É meus amigos Com o Felipe Moraes é sem mimimi O cara treina absurdamente pesado Até o último dia de preparação E isso se reflete no seu nível de densidade muscular Apresentada nos palcos nos últimos anos O Moraes chega neste Muscle Conti São Paulo Como grande favorito ao título E a vaga no Mr. Olympia Ele que já era favorito desde que o Lucas Coelho estava confirmado E quando o Coelho anunciou que não iria mais competir Parece que o favoritismo do Moraes subiu duas vezes mais Porque amigos, ele não costuma errar Ele vai entrar no mesmo nível até melhor do que no Olympia do ano passado Quando ele foi top 8 do mundo E no Brasil será difícil alguém apresentar um físico pronto Para vencê-lo neste próximo final de semana Mas e aí amigos Concordo que o Moraes vai levar este show? Sim ou não? Deixem suas opiniões nos comentários Rapaziada, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Gabriel Zancanelli O Zanca que ontem saiu no canal da Probiótica Também fazendo um treino de costas Ele que já está evoluindo bastante na sua preparação Para competir no Tampa Pro e no Texas Pro Competições que ele vai fazer daqui a mais de 10 semanas O Zanca, apesar de já ter entrado em pré-content Ele continua treinando muito bem E ele está bem confiante de que vai conseguir a vaga para o Mr. Olympia Em um desses dois campeonatos bem tradicionais Lá dos Estados Unidos No vídeo, Zanca e Pacho falam aí um pouco Sobre a fase atual da preparação Mas o vídeo em si foi bem mais focado no treino mesmo Então, depois se pintou o interesse Confiram o treino completo lá no canal da Probiótica E já comentem aí meus amigos Vocês acham que este ano O Gabriel Zancanelli vai conseguir entrar No tão sonhado top 10 do Olympia? Vocês acham que ele pode conseguir? Até mais do que isso Lembrando que no ano passado Ele acabou ficando com a 13ª colocação Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só E esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre estarem recebendo nossos próximos vídeos E comentem aí também Suas críticas, sugestões E é claro, as suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou e fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL